Olá, tudo bem com você? Você não está conseguindo dormir? Ah, entendi. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu posso te ajudar a dormir se você quiser. O que você acha? Sim, eu cuido de você nessa noite, para você relaxar e dormir tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Bom, você quer se acomodar melhor? Eu tenho um travesseiro. Um travesseiro bem fofinho e aconchegante, para você se acomodar melhor. Coloca assim, atrás do seu pescoço. Vem cá. Vem cá. Assim. Isso. Isso. Muito bem. Isso, se acomode para ficar bem confortável. Tá bom assim? Ótimo. Eu não sei como foi o seu dia hoje, mas independente, eu quero que a sua noite seja muito boa. Eu vou, agora que você está acomodada, eu vou retirar a sua maquiagem, limpar a sua pele, eu vou retirar a sua maquiagem para a sua pele também poder descansar e ficar limpinha. Olha, é mais confortável para dormir também, né? Olha, eu tenho aqui um banho de maquiagem, que é só colocar na água, que ele ativa para remover a maquiagem. Vamos lá. Qual a minha palavra? Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos, vamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.